Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir de agora, a B8 Projetos Educacionais apresenta o Physics Fight Final do YPT Brasil 2015, realizado com o apoio da Escola Politécnica da USP, da Universidade Paulista Unip, da Fundação Estudar e da Minerva Schools. Nesta sessão, três times disputam a medalha de ouro e o troféu da competição e eventos transmitidos ao vivo na internet pela TV Web. Vamos começar com a apresentação rápida dos membros do júri. Vou falar o nome rapidamente de uma unha e, ao final, nós vamos aplaudi-los. Vinícius Auríquio, Crisias Zavadsky, Josiana Soares, Diogo Barreto, Jéssica de Poudre, Paulo Matias, Heitor Bittencourt, Celso Ricardo, Ivan Rosa e Silva, Matheus Pitanga, Fabiano Rocha, Davi Assuda, Vitor Viana, Lucas Guimarães, José Neto, Alexandre Kenich, José Ivan, Luciano Martins, Fernando Siqueira, Tiago Martins, Daniel Alencar, Fernando Valadares, Vitor Marchione, Nicolau Barbosa, Tereza Cury, Marina Lima, Lucas Madeira, Lisã Marcos, Gabriel Castelões, Leonardo Amaral, Carlos Augusto, Carolina Arruda, Matheus Veronese, Rodrigo Bernardes, Guilherme de Rezende, André de Freitas, Tiago Mosqueiro, Jaqueline Brito, Mark Mater e Lucas Zinhari. Vamos agora para a apresentação dos membros dos times, agora com mais calma, começando com a equipe formada por Matheus Camacho, Enzo Reis, Giovana Cobos, Matheus Fugita e Vitor Oguviana, equipe integral do... Tiago Bergamaschi, Andrei Chanchen, Pedro Henrique Oliveira, Tiago Ferreira Teixeira e Eduardo Parma, equipe Físicos X. Rafael Gomes de Melo, Felipe Gomes de Melo, Leonardo Shigueu Fonseca, Murilo Andrade de Souza e Pedro Rabelo Sato, equipe Lambda 4. Vamos dar início à rodada número 1, que tem como relator Lambda 4, como oponente físico X e como avaliador integral do... Vai ser apresentado o problema número 12, lente espessa, que tem o seguinte enunciado. Vocês podem vir já para a gente já começar a apresentação. Uma garrafa preenchida por um líquido pode funcionar como uma lente. argumenta-se que tal garrafa é perigosa se deixada em cima de uma mesa num dia de sol. É possível utilizar tal lente para queimar uma superfície? A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Alô? Boa tarde. Meu nome é Felipe. Eu sou representante da equipe Lambda 4 e vou apresentar esse problema. Pode passar. Vou enunciá-lo como já foi lido. A primeira análise, que é a lei mais básica que vai reger esse fenômeno, é a lei da refração, que é descrita pela lei de Snell-Discardes. Nesse caso, o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio é igual ao ângulo em que ele vai ser transmitido vezes o índice de refração para o meio que ele está entrando, como é descrito na imagem. Aqui, a gente pode ter uma análise geométrica do fenômeno. Temos o corte transversal da garrafa, que é essa circunferência, o raio verde, que vai ser transmitido para dentro da garrafa, no caso vai ser um líquido, foi considerado que o índice de refração do líquido é superior ao do meio, para que haja a convergência do saio de luz. Nós temos o ângulo de incidência θ, o ângulo em que vai ser transmitido θ' e o desvio em relação ao eixo principal, no caso o eixo x, que é o ângulo α. Para poder prever o comportamento da luz, foi desenvolvida uma equação matricial, que leva em consideração a tangente do ângulo de inclinação em relação ao eixo principal e a distância e a tangente do mesmo em relação a esse. Aqui nós temos as três distâncias que serão percorridas pela luz, d1, d2 e d3. A soma das três vai ser igual a duas vezes o raio da garrafa. A distância d1 vai ser a distância que ele percorre até atingir a garrafa, a distância d2, a distância que ele percorrerá dentro da garrafa e d3, aquela que ele percorrerá até atingir duas vezes o raio da garrafa. Foi adicionada a equação a distância dz, que no caso seria a distância até o papel. Aqui nós temos uma análise detalhada de cada um dos termos da equação. Eu não vou explicar cada um deles, porque eu demoraria muito tempo. Vou passar para a análise experimental. Primeiro, com essa equação, foi montado um modelo computadorizado que pudesse prever o comportamento da luz. Dessa forma, nós podemos ver que, numa garrafa de água com índice de refração de 1,33, de um raio, como é o modelo computadorizado, foi fixado em 100 unidades, no caso arbitrárias. Nós podemos notar claramente a formação de duas regiões, região 1 e região 2. No caso, a região 1 é que ocorre a maior concentração de raios com 100% da potência incidida sobre a garrafa. Na região 2 é que ocorre a maior concentração de fato. Porém, nem todos os raios que incidem sobre a garrafa estão na região 2. Só um pouquinho que o cronômetro voltou, já estava com 3 minutos andados, então vai até chegar no 3 ali. Nesse caso, com os dados que puderam ser calculados, nós temos, à medida que o papel se afasta, vai aumentando a quantidade de raios que divergem em relação ao eixo principal. Esses raios foram sendo desconsiderados para conseguir chegar à potência que ocorre na região 2, como foi mostrado. Nesse segundo gráfico, tem a porcentagem da área iluminada em relação à área da garrafa. Nesse caso, é possível determinar a concentração dos raios. A linha laranja descreve a região considerando 100% dos raios que incidem sobre a garrafa. E a linha azul, somente os raios que convergem em relação ao eixo principal. Nesse caso, nós podemos destacar que a concentração dos raios, desconsiderando aqueles que divergem, é muito maior à medida que a distância vai aumentando. Pode passar. Foi analisado, com esses dados, nós conseguimos analisar o aumento percentual da potência que irradia sobre o papel. Para, dessa forma, determinar a energia que vai chegar, de fato, ao papel e esquentá-lo. Nesse gráfico, é muito importante salientar que foi usada uma escala logarítmica, porque o crescimento é muito grande. E, nessas distâncias, eu não sei se vocês podem enxergar, cerca de 85 unidades e 100 unidades, ocorre um aumento muito brusco desse aumento. É somente nessa região que será possível queimar o papel. Portanto, esse é o fator determinante para que o experimento dê certo. Pode passar. A mesma análise foi feita para quando o líquido é óleo de soja. No caso, o índice de refração foi considerado 1,47 e, da mesma forma, 100 unidades de raio. Podemos salientar que existe a formação das duas regiões antes explicitadas para a água, região 1 e região 2, análogas. Porém, devido ao aumento do índice de refração, a trajetória dos raios é muito mais afetada e elas aparecem muito antes do que seria observado com a água. Pode passar. Os mesmos gráficos. O que é importante salientar, não sei se vocês conseguem enxergar, é que os saios passam a divergir completamente em relação ao normal na metade da distância que seria observada com a água. No caso, 55 unidades. Analogamente, ocorre a mesma coisa para a porcentagem da área iluminada sob a garrafa. Ela diminui muito mais rápido, porém, os saios passam a divergir muito antes. Nesse caso, para que ocorresse a queima do papel, a garrafa teria que estar mais próxima do papel do que no caso da garrafa. Pode passar. Podemos perceber que os gráficos têm a mesma forma. Portanto, generalizando para vários líquidos, o mesmo intervalo pequeno em relação ao raio seria sempre observado. No caso, entre 50 unidades e 55. Foi criada uma hipótese para um líquido de índice de refração 1,8. Nesse caso, podemos destacar que a região 1 acontece dentro da garrafa. Portanto, é possível traçar um limitante para o índice de refração do líquido dentro da garrafa, para o qual seria impossível queimar o papel. Primeiro, como analisar o aumento da temperatura do papel? Foi determinado que o aumento instantâneo da temperatura é igual à energia ganha no papel no instante muito pequeno é igual, como vocês podem ver ali. A energia ganha no instante muito pequeno menos a energia perdida. No caso, quando nós consideramos intervalos muito pequenos de tempo, de até no máximo para o Sol, duas horas em que ele mantém o seu pico, o seu pico não, o seu zenith, que é a sua potência máxima irradiada, nós consideramos que o intervalo de tempo para o efeito teria que ser muito pequeno. Portanto, a transmissão de calor por condução ou convecção foi desconsiderada. Por quê? O papel pode ser considerado isolante térmico e também ao ar. Foi considerado somente a perda de calor por irradiação, descrita pela equação de Stefan Boltzmann. Como vocês podem ver, a energia perdida igual à área iluminada, que é a área que está tendo a sua temperatura elevada, vezes a emissividade do papel, que encontrada na bibliografia é de 0,9 em relação ao 90% de um corpo negro, sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, e a temperatura absoluta elevada à quarta. A temperatura ganha é a temperatura irradiada pelo Sol, vezes a área da garrafa, vezes duas constantes de correção. A primeira é a porcentagem de raios que divergem em relação ao normal, que não irão incidir sobre a área iluminada, vezes também a quantidade de raios que não serão absorvidos, serão refletidos. Essa quantidade varia de acordo com a cor do papel. Para o papel branco, é de aproximadamente 0,2. Para o papel em geral, variando a sua cor, pode ser até de 90% de raios absorvidos. Portanto, fazendo a expansão física-matemática, nós temos que a variação de temperatura é igual a toda essa conta. Expandindo a matemática, podemos chegar aqui. O tempo necessário para que ocorra uma variação de T0 a T é descrita por essa forma. Para que a equação ficasse um pouco mais bonita e apresentável, ela foi simplificada para os termos A, B e C, que são ali explicitados. Dessa forma, com todas as equações utilizadas, nós podemos, então, determinar uma temperatura máxima, que é atingida quando a irradiação se iguala à temperatura ganha. A temperatura perdida é igual à temperatura ganha, como vocês podem ver ali. Se a temperatura máxima for menor que a temperatura de diminuição, o papel não queimará. Porém, ela ser maior não implica que a combustão ocorrerá. Por quê? Analisando a equação, nós podemos ver que o aumento da temperatura não é linear. A perda de temperatura segue uma função quadrática que depende dela. Portanto, ela ser próxima da temperatura de ignição pode significar que um tempo muito grande decorrerá até que a temperatura seja atingida. Portanto, não necessariamente a combustão ocorrerá. A temperatura de ignição do papel foi considerada igual a 500 Kelvin. É importante salientar que todos os compostos que se baseiam em celulose, como a madeira e o papel, têm essa temperatura de ignição muito próxima, cerca de 500 Kelvin. Porém, para a madeira, é um pouco maior. Por quê? O papel, por ter uma grande superfície, consegue entrar em ignição mais rápido devido à exposição ao oxigênio, que será o comborente que é necessário para a reação. Dessa forma, analisando todos os dados que foram mostrados, nós conseguimos definir o intervalo em que a temperatura máxima será superior a 500 Kelvin. No caso, 70% do raio até a medida do raio para a água e 30% do raio até 60% do raio para o óleo de soja. Com a equação mostrada, nós podemos determinar que o papel demorará aproximadamente 20 segundos para entrar em combustão. dessa forma, nós conseguimos demonstrar que ocorre, de fato, um intervalo pequeno e é válido desprezar a perda de temperatura por condução e convecção, porque o intervalo é muito pequeno. Agora, nós temos análise experimental para comprovar os fatos que foram mostrados. Nós temos o que foi utilizado. Uma garrafa de vidro, um paquímetro, um laser vermelho com prisma cilíndrico e uma régua milimetrada. Primeiro, a comprovação implica da forma deduzida. Nós temos um método qualitativo. Como vocês podem ver, foi utilizada uma lanterna e um anteparo. Nós conseguimos ver claramente que essa figura se assemelha muito àquela utilizada no modelo computadorizado, com as formas deduzidas. Pode passar. Nós, para conseguir um método qualitativo, comprovar que, de fato, a fórmula funciona, o que nós fizemos? Nós utilizamos um laser, nós utilizamos um prisma cilíndrico para espalhar o laser e diminuir a sua intensidade em um ponto único, para, dessa forma, a medição com uma régua seja, de fato, precisa, e diminuir, então, a imprecisão associada à sua medida. Foi, então, colocada a garrafa, a uma distância grande do laser, para que o raio pudesse ser considerado sempre perpendicular, e uma régua, a régua, como vocês podem ver ali. Devido à distância, o laser sempre será, ele é perpendicular em relação à régua. Nós temos aqui as fotos de como os experimentos foram feitos. Pode passar. Nós temos, então, a comprovação... Infelizmente, não temos mais tempo. Vamos aplaudir aqui a apresentação do time relator. Na sequência, o time oponente tem dois minutos para as suas primeiras perguntas. Oi. Posso começar? Eu queria começar perguntando a respeito dos parâmetros variados no experimento. Eu queria apenas uma resposta sim ou não, por favor. Foi variado a espessura das garrafas? A espessura da garrafa? Isso. Foi. E onde é que eu poderia ter visto isso na apresentação? Eu não consegui mostrar a foto. Ok. E a curvatura das garrafas? Foram consideradas sempre garrafas cilíndricas. Foram testadas as partes cilíndricas da garrafa. Mas as garrafas esféricas, por exemplo, não foram testadas? Não foram testadas. E garrafas com materiais diferentes? Por exemplo, um de plástico e um de... Foi utilizada plástico e vidro. E qual seria o efeito? Qual seria a conclusão a respeito disso? O vidro é necessariamente mais grosso do que o plástico. Portanto... Não, não. A respeito do índice de refração somente. Do índice de refração? Sim. Devido a medida do vidro e da garrafa, da espessura da garrafa, é muito menor do que a parte de água. Portanto, a gente pode desconsiderar variações pelo índice de refração. Ok. O experimento pede para que você deixe uma garrafa no sol. Então, veja se é possível queimar a superfície. Isso foi realizado no seu experimento? Não. Nós conseguimos com aquela... Então, você não resolveu a proposta do problema? Nós conseguimos, por meio da análise experimental, análise teórica e análise experimental, montar um modelo teórico que explicasse o efeito. Mais importante do que atestar o acontecimento do efeito, é explicar como e por que ele ocorre. Mas, é possível ou não? E isso foi testado diretamente? Calma. O quê? Queimar uma superfície? É possível. Ok. Mas você não apresentou. Foi testado indiretamente. Gostaria de ressaltar. Como a cor da superfície seria relevante e como isso foi testado experimentalmente? A cor é relevante porque ela vai diminuir a parcela dos sais que são absorvidos ou aumentar. Vai aumentar a parcela dos sais que são refletidos. Foi testado experimentalmente? Não. Ok. Como que foi medida a intensidade luminosa, que é o fator mais relevante ao experimento, no experimento? Com a intensidade luminosa do Sol, é possível calcular a quantidade luminosa que vai incidir sobre o papel. Portanto, a variação de energia dele. Obrigado. Agora o time oponente tem três minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. 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 A partir de agora o time oponente tem três minutos para fazer a sua apresentação. Ok. Eu sou da equipe Físico X, meu nome é Thiago Bergamaschi, e eu farei a oposição do problema de número 12, lente espessa. Ok. Para começar, vou falar dos aspectos positivos do relator e da teoria do relator. Os aspectos positivos. Realizou uma boa análise quantitativa, utilizando-se de uma análise matricial, que é bem mais precisa do que outros tipos de análise. Ele apresentou gráficos teóricos para a melhor compreensão do fenômeno e o que acontece nele. Análise de fatores relevantes na teoria, como a intensidade luminosa e o índice de refração, entre outros, só que estou se não para não escrever. E apresentou uma análise teórica da queima do papel. Então, ele associou os dois efeitos, o efeito da intensidade, e ele juntou com a queima do papel, que é a parte central na análise teórica. Ok. Agora para os aspectos negativos da teoria. Teve um foco na análise quantitativa, que foi bem elaborada, só que não foi tão bem explicada. Porque a análise... E também não foi apresentada a relevância de apresentar a dedução inteira de cada equação. Já que ele mesmo não explicou passo por passo. Então, não apresentou a relevância de botar na apresentação. Além disso, ele apresentou uma análise bidimensional da lente, pelo menos na simulação computacional. Não se observou como que ele analisou tridimensionalmente as lentes. E como é que isso influi na simulação e no foco. Ok. Agora para o experimento. Primeiro, como aspecto positivo, ele apresentou mídias e uma explicação detalhada do fenômeno. Além disso, ele comparou qualitativamente, não qualitativamente, por meio de um histograma, por exemplo, a simulação computacional apresentada na teoria com o experimento realizado para verificar se a simulação era válida. Como aspectos negativos. A análise experimental não foi tão profundamente analisada. Teve um foco na teoria, como citado. Não variou uma série de parâmetros relevantes, como a curvatura da garrafa, a espessura, e como que ele chega a uma conclusão a respeito disso. Que, pelo mau uso do tempo do relator, não conseguiu chegar a uma conclusão. Ele não analisou a intensidade da luz solar no foco. E, além disso, não foi realizado um teste no sol, que é o que se pede no enunciado do problema. Então, até certo ponto, não realizou a proposta do problema. E não foi apresentado o erro numérico da imagem apresentada no slide 18. A gente pode voltar a isso durante o fight. Que não apresentou o erro da simulação computacional e da foto que ele tirou. Pelo menos não de forma quantitativa. Ele só falou que batia de forma qualitativa. É isso. Obrigado. Vamos agora para dez minutos de discussão. Interoponente, o relator. Eu gostaria de mostrar o slide 18 novamente. Por favor. Ok. Para começar, que conclusão que você consegue chegar a partir do seu experimento a respeito da curvatura e da espessura da lente? A partir do experimento, não da teoria. O quê? A partir do seu experimento, que conclusão que você chega a respeito dos parâmetros relevantes? Infelizmente, eu não consegui mostrar a conclusão do meu experimento, mas nós podemos mostrar que a grossura da garrafa pode ser, de fato, desprezada. Porém, quando você chega na parte em que tem mais garrafa do que água, ela, de fato, ocorre uma divergência em relação ao modelo teórico. Mas como você sabe que ela pode ser desprezada? Não se apresentou esse experimento. Eu não tive tempo de apresentar, porém ele foi realizado. Obrigado. Já foi perguntado, mas não foi realizado um experimento no Sol. Então, como é que você consegue chegar a uma conclusão a respeito da probabilidade de queima, de se queima ou não, se você não realizou um experimento no Sol? Eu consigo afirmar com certeza se ele ocorrerá ou não, porque foram utilizados vários conceitos físicos já consolidados que, de fato, comprovam se ele ocorrerá ou não. Eu só gostaria de ressaltar que, nesse slide, o questionamento que você fez foi em relação à incerteza do experimento? Não, primeiro, como é que você consegue afirmar com certeza que vai queimar ou não se você não testou, se vai queimar ou não? Contas relativamente básicas que eu mostrei comprovam como que ocorrerá o aumento de energia do Sol. Então, por teoria, não experimento. Por teoria, não experimento, de fato. Como que o horário do dia vai ser relevante no seu experimento? O experimento, de fato, ele possui marchas de acontecer perto do meio-dia, quando a irradiação do Sol é máxima. Em horários que não meio-dia, por causa do ângulo que o Sol vai incidir, a maior parte dos raios serão refletidos pela atmosfera. Nesse quesito, como que a angulação do Sol vai ser relevante no experimento? Como eu acabei de responder, em horários mais extremos, como cinco horas, seis horas, quando o Sol já está perto do horizonte, o ângulo que ele incide na Terra faz com que a maior parte dos raios seja refletido pela atmosfera. Mas uma análise a respeito desses parâmetros não foi feita na sua análise experimental. Eu levei em consideração, eu não sei se eu explicitei, que ele ocorre perto do meio-dia, um intervalo de, no máximo, duas horas. Porque é quando o Sol está perto do seu Zenit. A respeito da curvatura das lentes, como que isso é relevante no geral? Se a nossa garrafa tiver qualquer reentrância, no caso, uma concavidade ou uma curvatura de qualquer espécie, no caso de uma concavidade, os raios irão passar a divergir, não a concentração dos raios, nem a concentração da intensidade energética. E, no caso de uma reentrância para fora... Tem como quantificar essa curvatura? E, a partir de uma quantificação, tem como chegar a uma conclusão geral, que é a que você está apresentando agora? Sim, é possível. É possível e seu experimento teria sido melhorado, com certeza, com uma análise dessa? Eu considerei sempre uma garrafa cilíndrica. No caso de qualquer garrafa que não cilíndrica, com exceção da esfera, não correria a maior eficiência do efeito. E, portanto, ele seria muito mais improvável. Com base no que você afirma que não aconteceria tão eficientemente o efeito em uma garrafa esférica? Analisando o ângulo com que os sais iriam incidir sobre ela. Quando você tiver uma superfície circular, os sais serão diferentes e tenderão a divergir. Teoricamente, tem como provar isso por meio de experimento. Como é que você consegue afirmar? Também é possível provar o análise teórica. Só que, na formação de... Quando se analisa tridimensionalmente a lente cilíndrica, ocorre a formação de um plano focal, não exatamente um foco, na maioria das condições. Isso vai levar a uma grande dissipação de energia e, logo, a formação do foco na esfera, numa lente esférica, vai ser bem mais eficiente. Certo. Isso contradiz o que você acabou de falar. Não. Você falou que uma lente esférica não é tão eficiente. Ah, não. Analisando uma... Perdão. Eu acho que não fui claro quando eu quis me expressar. Se você tiver uma garrafa cilíndrica com reentrances esféricas ou concavidades, aí sim, de fato, você vai ter uma perda de eficiência no sistema. Porém, uma garrafa perfeitamente cilíndrica, perfeitamente esférica, é, de fato, a garrafa mais eficiente que você pode ter no problema. Ok. Obrigado. Quanto à cor da garrafa, como que isso vai ser o parâmetro relevante? Da garrafa ou do líquido? Da garrafa. Cor da garrafa. Pelo fato da garrafa ter uma cor, uma parcela da energia do saio será absorvida. Portanto, você não vai ter a máxima eficiência do efeito. Em comparação com o quê? Com uma garrafa transparente? Com uma garrafa transparente. Ah, sim. Obrigado. Ok. Que parâmetro da lente você considera o mais relevante para uma queima? O índice de infração do líquido dentro da garrafa e a distância da garrafa em relação ao papel. que, como eu pude mostrar pela análise teórica, é o fator determinante se ocorrerá ou não a queima. Sim, você analisou teoricamente. Mas, entre a distância e o índice de infração, qual é a mais relevante? A distância. O índice de infração determinará a distância, mas, experimentamente, é a distância. Ok. Obrigado. Era isso que eu queria saber. Quantos atores que você não investigou? Como... Perdão. Eu gostaria de ressaltar que, como essa é uma análise qualitativa, eu não posso apresentar nem erro, nem incerteza. Ah, sim. É só uma forma visual de comprovar que a análise computadorizada está certa. Uma análise qualitativa que sua simulação estava certa. Exato. Ok. E que medições você realizou no seu experimento? Eu medi o desvio causado pela presença da garrafa. No caso, a garrafa foi deslocada e o x da equação matricial foi dessa forma variado. Dessa forma, calculando e comparando com a realidade, nós conseguimos garantir que a fórmula estava correta. Por que não foi analisada a intensidade no foco? E a temperatura no foco? Ela é calculável. No caso... Correto, ela é calculável. Mas como é que você sabe o erro da sua teoria se você não realizou um experimento para testar isso? O comportamento da luz é muito previsível. Portanto, a análise teórica está certa. Com que erro? Com que erro? É, com que erro? Não tem como algo estar 100% certo sem um desvio mínimo. Com que erro que está? No caso da equação matricial, não houveram aproximações. Se houvessem erros, seria no caso da medida. Tá, ok. Então, sua análise matricial está 100% certa. Se tivesse realizado um experimento, iria bater com 100% de precisão? É que o caso aqui é quase impossível você conseguir, na realidade, uma garrafa perfeitamente cilíndrica, uma garrafa perfeitamente circular. Nesse caso, as discrepâncias sairiam da reprodução real do efeito. Ok. Quanto à combustão, você analisou teoricamente a que temperatura mais ou menos que queimaria a superfície, mais ou menos 500 Kelvin. Ok. Mais ou menos 500 Kelvin. Primeiro, a minha primeira pergunta é com que erro que é essa medição de 500 Kelvin? E a segunda é se você pode provar no experimento que é 500 Kelvin. O erro é de aproximadamente 3 Kelvin para cima ou para baixo. E experimentamente é possível comprovar experimentamente que de fato é 500 Kelvin. É importante salientar que esse valor é tabelado. Ele já foi calculado várias vezes e é um consenso que o papel queima... Mas não por vocês. Não por nós. Como que essa temperatura de combustão vai variar em função dos parâmetros relevantes do material? E quais parâmetros são esses? No caso, a composição é um parâmetro extremamente relevante. Porém, como o papel é quase completamente celulose, os componentes também que são derivados da celulose, como a madeira, vão ter uma temperatura de ignição próxima a 500 Kelvin. Porém, como o papel tem uma superfície de contato muito maior com o ar, a temperatura do papel é um pouco menor. E no caso da madeira, é 530. Podemos salientar que a superfície também é um fator relevante. Ok. Você falou que não analisou a intensidade solar no foco. Você é capaz de propor uma metodologia experimental que analise isso? Sim. Como? Com a utilização de um luxímetro, você consegue determinar o aumento porcentual da intensidade no foco. Então, você é capaz de propor uma metodologia, mas você não fez o experimento? É porque, de fato, a minha pesquisa ficaria demasiadamente longa. Mas, claramente, você podia reduzir um pouquinho a teoria, porque você mesmo falou que não ia apresentar a dedução das fórmulas. Novamente, mais essencial do que comprovar se o efeito ocorre ou não, é determinar como e por que ele ocorre. Sim, como que ele ocorre. Mas a dedução inteira é necessária para falar como que ele ocorre? Eu posso deduzir para você. Pode, mas não acho que seria entre as coisas mais relevantes da sua apresentação. Um foco maior no experimento seria mais eficiente para a resolução do problema do que um foco nas deduções que você apresentou. Como que sua teoria se adequa às aberrações cromáticas da sua lente? Como que sua teoria se adequa às aberrações cromáticas? A variação da antifração das várias cores diferentes difere somente na segunda casa decimal. Portanto, ela aumentaria a incerteza associada. Porém, na segunda casa decimal. A ordem de grandeza é um pouco baixa relativa aos parâmetros utilizados. Ok, obrigado. Agora o time oponente tem um minuto para as suas considerações finais. Ok, para as minhas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer à equipe relatora pela sua apresentação e agora realmente as minhas considerações. Na minha opinião, a análise teórica elaborada pelo nosso relator foi muito bem elaborada, muito coerente. Como falou que a precisão da análise matricial era 100%, só que ele não apresentou isso experimentalmente, então não tem como você averiguar a realidade. Além disso, não foi realizado o experimento no sol, que é o que pede no enunciado do problema. Então, até certo ponto, ele não resolveu o problema, só realizou o experimento dentro do laboratório. Além disso, foi um uso, na apresentação, foi um uso mal, realizou-se um uso mal elaborado do tempo, porque ele não conseguiu explicar tudo o que ele tinha na apresentação dele, nem conseguiu chegar a partir de uma das conclusões finais. Isso é, como que cada parâmetro vai ser relevante, e a gente teve que esclarecer isso durante o fight, que até esse ponto problematizou. Vamos agora acionar o time avaliador, que tem três minutos para as suas primeiras perguntas. Bom dia, meu nome é Ivana Cobos, e eu vou fazer a avaliação do problema lente espessa. Primeiramente, você mencionou durante o fight que você não teve aproximações, já que o comportamento da luz é bem previsível, certo? Certo, certo. A aproximação de que a luz... Você desconsiderou a ótica física, por exemplo, considera a luz como partícula. Isso é uma aproximação? Não, analisando a luz como onda, também eu chegaria a esse resultado. As aproximações, no caso, para as aberrações cromáticas, você desconsiderou. Ah, certo. E você também fez a aproximação paraxial, para lentes de pequenos ângulos, sendo que a sua lente tem um ângulo de 360 graus. Essa aproximação, ela é... Eu gostaria de salientar que essa aproximação não foi feita. Você supôs um foco, no caso. Não. Eu posso mostrar, deduzindo a minha forma, que essa aproximação não foi feita. Nas imagens havia um foco. Não foi foco, foi uma região. Uma região? Tudo bem. E qual foi a melhor fonte que você achou para queimar o anteparo? Como fonte? Fonte de raios? No caso, se você tivesse uma lâmpada potente, ela poderia queimar melhor do que o sol? O sol é, de fato, mais eficiente. Mas uma lâmpada muito forte seria eficiente também. Por que o sol é uma das melhores fontes? Porque o sol vai emitir em todos os comprimentos de onda. Ele, de fato, vai emitir muito mais energia do que uma lâmpada. Senão ele seria uma lâmpada muito potente para você se equiparar com a potência radiada pelo sol. Você concorda com ele de que uma lâmpada extremamente potente conseguiria superar o sol? Até certo ponto, sim. Você podia criar uma lâmpada com uma maior potência. E assim queimar mais eficientemente o tecido ou o material da superfície. Só que isso não foi analisado no experimento apresentado. Mesmo ela sendo pequena, os raios emitidos sendo paralelos e, portanto, não convergindo por um foco? Só que eu falei que você só falou da criação de uma fonte. Não especifiquei da distância em relação à lente. Não especifiquei da potência. Só falei que tinha que ser alta. Você pode observar também que, em uma lente, alguns materiais mais claros, como um jornal, eles podem demorar mais para queimar do que, por exemplo, uma cartolina preta. Por quê? Porque a absorção dos raios de luz será diferente. Mas a cartolina preta é mais escura? Sim, a cartolina preta é mais escura. Vai absorver mais raios de luz. Mais potência luminosa. Você calculou o raio da garrafa no seu experimento? Foi determinado. Foi salientado no slide. Como? Com o uso de paquímetro. Você falou também que você provou as suas fórmulas por meio de experimentos. Eu provei que elas estavam certas. Mas a gente não viu nenhum gráfico para comprovar isso. A gente viu uma prova por alguns pontos e você não pode provar uma hipótese calculando apenas por um ponto. Eu não tive tempo de mostrar o meu gráfico. Eu não tive tempo de mostrar o gráfico. Eu fiz, de fato, experimentos e eles mostravam que eu montei um gráfico com os experimentos que mostrava se estava certo. Ok. A lente que você usou pode ser considerada astigmata? Como? A astigmata. Sim. Nenhum ponto. Qualquer raio paralelo, eles não irão encontrar em um ponto, em uma região. Então, você... Infelizmente. Não, astigmata são lentes que variam do ângulo. Infelizmente, temos tempo encerrado. Mas, agora, o time avaliador tem dois minutos para preparar a sua avaliação. Passa o tempo, não. Passa o tempo, não. Agora, o time avaliador tem três minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia. Meu nome é Giovana Cobos Conrado. Eu vou fazer a avaliação do problema além de espessa. Primeiramente, com as considerações da equipe relatora, os aspectos positivos. O uso de boas ilustrações geométricas. A gente conseguiu visualizar o fenômeno na parte teórica. Foram bons modelos computacionais, inclusive, muito complexos, por exemplo. Porém, a gente vai aos aspectos negativos. A matemática foi pouco compreensível. A gente não conseguiu perceber o que ele estava calculando durante os pontos. Ele não explicou muito bem as equações. Ele não explicou o software utilizado. O que é muito importante. Ainda mais porque a maior parte da apresentação dele foi feita computacionalmente. Não teve nenhuma imagem, praticamente, do aparato experimental, das imagens obtidas. Isso foi muito fraco. A parte experimental foi extremamente pequena. Não só por causa que acabou o tempo, enquanto ele ainda estava explicando isso, que reflete um mau planejamento. Mas também porque ele realmente focou na parte teórica. Ele não variou a garrafa, não variou o líquido da garrafa, não variou o ângulo de incidência e nem a superfície de incidência. São todos parâmetros extremamente relevantes para o problema. Ele teve mau uso do tempo, como já foi comentado. O que mostra falta de planejamento, por exemplo. Os gráficos não tinham margem de erro. Ele fez algumas aproximações. Ele falou que não tinha feito nenhuma. E depois ele admitiu que as havia feito. E, portanto, seria admitido pelo menos uma margem de erro nos gráficos teóricos. E ele não comprovou a teoria experimentalmente. O que ele comprovou foi apenas pequenos aspectos ou pontos específicos. Ele também não apresentou nenhuma conclusão. E não considerou outras geometrias da garrafa. Como vocês devem saber, uma garrafa geralmente não é perfeitamente cilíndrica. A forma comum das garrafas é uma garrafa esférica ou cônica no começo, passando por uma parte esférica ou tórica. E depois não é uma parte cilíndrica. E a gente acha que, para o problema, deveria ter sido consideradas todas. Ainda mais porque... Principalmente porque a garrafa esférica facilita a queima. E ele não mostrou não demorar a teoria que ele falou. Não respondeu o enunciado. Não conseguiu queimar o anteparo. E a parte teórica não justifica isso. Como que otimilizaria o efeito? Ele falou o que aconteceria nas condições normais. Mas não como ele poderia queimar de modo melhor. Quanto à equipe opositora, os aspectos positivos. Notou a falta de experimentos dele, que foi algo muito notável na apresentação. Ele explicitou a falta de conclusão do relator. E também fez perguntas se levantes para melhor compreensão do problema. Mas ele foi pouco incisivo. Ele não conseguiu defender o seu ponto de vista. Ele não notou muitos dos pontos negativos da apresentação, que foram diversos, já que ele não conseguiu variar as coisas que foram explicitadas pelo enunciado. E ele não questionou a teoria utilizada. Na visão geral do fight, o fight foi dominado pelo oponente, e o relator demonstrou pouco domínio da teoria. O fight foi pouco dinâmico, porém muito amigável. Eles conseguiram se manter bem calmos. Muito obrigada e boa tarde. Vamos agora para as considerações finais do time relator em dois minutos. Gostaria de agradecer as duas equipes. Eu achei que foi um fight muito produtivo. Foi, de fato, dinâmico. Gostaria de salientar que eu não especifiquei o software utilizado, porque ele foi inteiramente desenvolvido pela nossa equipe. Ele foi escrito em Python, e depois utilizamos Java para renderizar as imagens. Basicamente é isso. Eu peço perdão pelo mau uso do tempo, porque eu me confundi ao ver o relógio com quatro minutos. Eu pensei que eu tinha tempo, mas, infelizmente, houve um problema técnico. Eu gostaria de agradecer a todos. E muito obrigado. Vamos agora para os dez minutos de perguntas do júri. O João Gabriel está lá com o microfone. Vamos começar aqui do Paulo Matias. A gente vai seguir na ordem. E, quando terminar o tempo, a gente para o microfone onde ficou para começar daí na próxima rodada. Tudo bem? Então, são dez minutos. Pode começar. Perguntas. Pedir para todo mundo ser perguntas rápidas, objetivas, para a gente poder girar a maior quantidade possível de jurados. Tudo bem? Vai lá. Para a equipe relatora, me explica, por favor, rapidamente, em linhas gerais, o funcionamento do seu algoritmo em Python. Do meu quê? Do seu algoritmo em Python. É a equação de Stefan Boltzmann, que descreve como vai ser a perda de energia pela irradiação. No caso, era o termo a quarta, que era a temperatura elevada a quarta. Para a equipe avaliadora, quanto à questão de cor, como que a cor da lente, do líquido utilizado ou da garrafa e do anteparo afetam o fenômeno observado? No caso, a gente quer fazer com que haja o mínimo de absorção possível na lente e no líquido utilizado, para que a luz possa realmente atingir o anteparo, provocando aquecimento. Já o anteparo, a gente quer que absorva o máximo de luz, inclusive infravermelho e ultravioleta, para que haja maior aquecimento. Então, a gente precisava de uma garrafa e material mais transparente e o anteparo mais escuro, para otimizar o fenômeno. Para a equipe oponente, como os feixes divergentes, eles mudam em função do índice de refração do líquido? Como foi apresentado pela análise matricial, com menor índice de refração, mais variado, a gente teria uma maior divergência. Você concorda com a equipe avaliadora? Concordo. A avaliação do índice de refração vai mudar onde curar. A equipe avaliadora. Você concorda? Sim. Quanto maior o índice de refração, no caso do sistema, mais próximo vai ser o foco. A gente quer o foco mais próximo possível, que não esteja dentro da garrafa. Para a equipe relatora, vocês falaram que com o índice de refração acima de 1,8, dá errado. Certo? Certo. Se eu tiver um material com 2,4, o que eu faço? No caso, eu faço uma garrafa com material com 2,4 e encho com água. E aí? O fato da dimensão da espessura da garrafa ser muito pequena, a gente pode considerar que é um diámetro plano, porque a sua curvatura... A dimensão da curvatura é muito maior do que a dimensão e a espessura da garrafa. Então, eu posso considerar que é um diámetro plano. No caso, não haverá um desvio angular, somente um deslocamento... Perdão, esqueci o termo. Mas não haverá um desvio angular. Então, não vai afeitar a consertação dos raios. Ok. Para a equipe avaliadora. Você disse que a equipe relatora fez algumas aproximações que gerariam erros inerentes durante os cálculos que ele efetuou. Sim ou não? Você considera que a aproximação da luz com partícula geraria um erro? Sim. Para a equipe relatora. Vocês, no experimento qualitativo que vocês fizeram, vocês afirmaram ter utilizado um laser. Porém, a maioria dos lasers, me corrija se eu estiver errado, eles são polarizados. E a polarização influencia na intensidade quando você reflete ou você refrata. Eu queria saber se isso foi analisado. No caso do experimento com o laser, a intensidade da luz não foi considerada. Justamente por causa da polarização dele. Foi considerado somente o desvio angular e o desvio em relação ao eixo principal. Então, você não tem como afirmar que a sua teoria é válida no experimento qualitativo? No experimento qualitativo, não. Eu consigo só de forma qualitativa mostrar que a direção dos raios será como prevista. Obrigado. A minha pergunta é para a equipe avaliadora. vocês citaram que a garrafa não tem um formato fixo durante todo o seu comprimento. Então, como é que você faria uma análise diferenciada para cada tipo de formato que essa garrafa tem? As garrafas são principalmente compostas de quatro tipos de lentes. As lentes cilíndricas, que foram mencionadas, mas tem três outros tipos de lentes que podem ser. As garrafas esféricas, que otimizam o fenômeno, já que o foco é pontual e não uma linha. Seria uma coisa assim analisada. As garrafas cilíndricas também são bem interessantes. Também tem um foco aproximado para uma linha, que é um pouco triangular por causa das aberrações. Também deveriam ser analisados, geralmente, na parte superior da garrafa. E as garrafas tóricas, que têm um foco que é um ponto um pouco maior, que também elas acontecem nas garrafas. Para a equipe relatora, se você fizer o que o problema pediu, de você ter uma garrafa cheia de água e usar ela como lente. Afinal de contas, ela vai queimar uma superfície ou não? E como isso vai variar se você fizer isso, por exemplo, no Equador ou em um lugar que tenha uma latitude um pouco mais alta? Primeiro, a localização geográfica vai afetar a intensidade dos raios que vão chegar na garrafa. No Equador, o fato... Depende da estação do ano, claro. Considerando que você está no equinócio, considerando que vai ser uma incidência perpendicular à Terra, no caso, você vai ter a intensidade máxima dos raios que vão chegar à garrafa e a perda mínima de raios por causa da reflexão atmosférica. Portanto, no Equador, seria o lugar ideal para que ocorra a queima. Perdão, esqueci a primeira parte da pergunta. Poderia repetir? Se você tiver a garrafa de pé, você vai queimar o papel ou não vai? Que é justamente o que o problema pede. De pé, parada sobre a mesa, muito dificilmente. Porque, para que os raios incidam na garrafa, você teria que ter o sol muito próximo do horizonte. No caso, a perda por causa da reflexão da atmosfera seria muito grande. Muito dificilmente ocorreria a queima do papel ou de qualquer superfície. Pergunta para a equipe relatora. A densidade de um papel costuma ser 75 gramas por metro quadrado. E isso seria a densidade de um papel A4. Vocês chegaram a testar, por exemplo, o experimento de vocês para papel A3, A2, ou então para cartolina, papel cartão? Foi utilizado nas contas o papel A3, que é 80 gramas por metro quadrado. No caso, um aumento da densidade do papel ia facilitar, porque o aumento da temperatura seria menor com o aumento da energia. Portanto, a energia perdida seria menor por causa, como descreve a equação de Stefan Boltzmann. Certo. no caso de sendo iluminado pelo sol, haveria influência da decomposição da luz? Para a relatora e para a avaliadora, por favor. No caso da luz branca para os vários tons da cor? De fato, ocorreria, a diferença no índice de refração se dá na segunda casa decimal. Ela, de fato, ocorreria, só que não creio que seria um parâmetro muito relevante, porque, como as medidas utilizadas não são grandes, não haveria uma distância hábil para que essa diferença fosse, de fato, tão discrepante para afetar o fenômeno. A variação do índice de refração pode não ser grande o bastante para criar um foco totalmente diferente para uma diferença de cor, mas já é o bastante para difundir um pouco ele. Tanto na luz visível quanto na luz infravermelha e ultravioleta a gente pode perceber isso. Então, sim, seria bem relevante, já que o foco não teria centralizado em apenas um único ponto onde todas as frequências diriam, mas sim, estaria difuso. O que, como nas aberrações, é uma aberração. Para a equipe avaliadora, você parece não concordar muito bem com a resposta dele sobre a densidade. Você poderia comentar, por favor? A resposta da densidade? Sinto muito. A densidade do papel. Ah, sim. A gente percebe que em papéis mais grossos é mais difícil de queimar. Quanto mais frágil, ele acaba sendo mais fácil de provocar a queima, até mesmo se o papel for mais claro, até porque a luz vai ser menos difundida. Para a equipe relatora, rapidamente, como você corrigiria a sua equação de matrizes se você quisesse considerar uma garrafa espessa? Perdão, não consegui entender o final da sua pergunta. Caso você quisesse considerar uma garrafa espessa? Uma garrafa com... Eu teria que adicionar uma matriz que é a entrada da luz no meio da garrafa, a luz viajando dentro dela e a volta da... Volta não. A passagem de dentro da garrafa para o líquido. Essas três, de fato, alterariam a minha equação. Para a equipe oponente, vocês vão falar agora, vocês conseguem me explicar por que a equipe relatora usou a equação de Stefan Boltzmann especificamente para esse problema? O significado dessa equação e o que ela... Média quanto que é irradiado a equação de Stefan Boltzmann. Então, ele consegue medir a intensidade luminosa no local. Uma pergunta objetiva, tipo sim e não, para a equipe avaliadora. Você conseguiria variar a geometria das lentes usando apenas um parâmetro? Sim. Qual? Variar a geometria das lentes? Isso, das garrafas. Variando a garrafa. Ok, obrigado. Para a equipe avaliadora, define em poucas palavras o que é aberração. Aberração é quando a lente, em vez de convergir para um único foco, como acontece em lentes que são mais... menor abertura, o foco, na verdade, ele é mais difuso e as luzes não se concentram em um único ponto. Vamos fechar, então, com a última pergunta? Então, pode ser para todas as equipes? Eu só queria saber se eu mostrar para vocês uma garrafa que é perfeitamente transparente, você colocar essa garrafa no sol, quer dizer que toda a potência do sol vai ser transmitida por essa garrafa? Só incidida na garrafa. Não necessariamente. Uma parte poderia ser refletida. E se você enche a garrafa de líquido, que é a premissa do experimento, partiria para o líquido, não só para a garrafa, independente do fato da garrafa ser transparente. Ok, obrigado. Senhores jurados, por favor, registrem as notas, os times relator, oponente e avaliadora. Eles fizeram bastante perguntas para mim, acho que eles viram. Ai, estou feliz. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, queria só então reforçar o pedido aí para todo mundo voltar no tempo, vou até já começar aqui o contador, já que a programação ainda é extensa nesse domingo. E vamos então fazer uma rápida pausa, não continuem aí na TV Web, não mudem de canal, não troquem para as finais do futebol, porque daqui a pouquinho o Físicos X apresenta o programa número 6, Planador Magnus, na segunda rodada desse Físicos Fight Final. Até já.